Eu não acredito, falta tão pouco, tão pouquinho O vídeo de hoje é bem curtinho, na verdade é só pra dar alguns recados E contar novidades, coisas que eu tava guardando há um tempo Que eu não quis contar pra não estragar a surpresa minha mesmo Porque eu já descobri na minha vida que a gente conta as coisas pras pessoas Coisa não acontece, que eu já descobri Ah, vai acontecer outras coisas, não acontece, então eu contei O negócio é o seguinte Eu vou pra São Paulo Estou indo, depois, eu acho que estou querendo fazer essa viagem desde 2011 ou 2012 Desde que eu comecei o canal, o blog, o canal que eu queria fazer essa viagem Estou indo pro Bienal do Livre de São Paulo, finalmente Conhecer os amigos tudo e conhecer as pessoas tudo Conhecer vocês, as duas pessoas que ainda olham o canal que forem E esse vídeo é só pra vocês comemorarem comigo E eu dar os recadinhos do que eu vou fazer e etc, etc Bom, eu estou indo agora dia 25 de agosto E volto dia 5 de setembro, vou passar 12 dias em São Paulo Eu vou pra Bienal do Livro, principalmente Principalmente não A intenção da viagem era a Bienal do Livro Mas acabou que vai encher de youtuber Não booktuber, os booktuber eu amo Agora vai encher de youtuber que inventaram de lançar livro Que depois eu faço um vídeo dizendo o que eu acho Diz que eu não sei antes que eu vou lançar Até eu tenho medo que as pessoas me jogam perto Mas enfim, encher de youtuber que vai lançar livro E um monte de ator que eu queria ver não vai estar Então eu estou indo pra Bienal Só pra ver os micos, pra ver quem quiser me ver E ver o que eu quero ver Porque livro que é bom Enfim Vou pro encontro dos booktubers O quinto encontro dos booktubers Com as pessoas tudo lá E pra Biennites Que vai ser no primeiro sábado dia 27 Eu deixo o link do evento aqui embaixo Pra vocês verem quem quiser ir Eu não sei se alguém que me assiste vai na Bienal E eu não postei esse vídeo antes Pra tipo, eu não acho que alguém vai querer se programar Pra fazer uma viagem pra me ver Se alguém vai pra Bienal com certeza não é pra me ver Então eu só estou dizendo aqui Que se alguém quiser lá dar um oi Comer um lanche Bater um papo A gente vai estar lá E eu vou estar lá E aí está lá no evento Você vai ver todos os booktubers que vão Está sendo organizado pelo Vitor E pelo índice X e tal Mas é bem massa Vai ser a primeira vez que eu volto Muito, 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 muito animado E Dona Abigail Foster Óbvio que Dona Abigail Foster Vai dar seu close em São Paulo Então quem gosta de festas A Abigail vai no show da Kim Chi e da Titi Devane Na Priscila Na Blue Space Que é dia 2 Uma sexta-feira Então quem estiver pra São Paulo Quem quiser dar um oi pra Abigail O Abigail vai estar lá no Cabarato No Midson Grace Fazendo as coisas Quem quiser dar um beijo Quem quiser dar um close Não sei se ainda a Abigail vai fazer outras coisas Mas o que ela vai fazer É o show da Kim Chi e da Titi Devane Na Priscila E eu vou estar lá pro São Paulo Nesses 12 dias Vou fazer alguns vídeos Não prometo que vai ter um milhão de vídeos Tá Porque eu vou tentar aproveitar o máximo Porque eu não sou Você sabe que eu não sou a pessoa Que vai me viajar Negócio de dinheiro Que eu não sou a pessoa que vai viajar E... Então Jesus K Vai ter vlog? Não sei Jesus K Vai ter vídeo todo domingo? Provavelmente não Não sei Não sei Eu vou tentar registrar Tudo que der pra registrar Mas eu Se vocês quiserem me acompanhar Eu ainda não sei o que eu falo de coisa Eu tenho certeza que ninguém vai querer acompanhar a minha vida Mas caso alguém queira acompanhar a minha vida O que eu tenho que fazer em São Paulo Segue meu Snapchat É Gengis Khan É só Gengis Khan É só botar Gengis Khan Gengis Khan Gengis Khan Lá que você vai estar me seguindo E aí você vai ver meu Snapchat Jesus K Vai ter muito Snap? Não sei Porque meu celular é ruim E ele tem dificuldade De vez em quando de fazer Snap Ele é meio temperamental Ou seja É tudo mais incógnita A vida é mais incógnita Então somos efêmeros Jesus K Vai ter marcador? Não Não vai ter marcador Desculpa Porque eu não tenho dinheiro Eu estou economizando a peça da viagem Não tenho condições de ter marcador Eu posso o que? Anotar num papelzinho Caso você queira As redes sociais Que você tiver lá Porque não vai rolar marcador não Peço desculpas pelo vacilo Então é isso Esse vídeo é só para dar uns recadinhos para vocês Introduzir a viagem E eu não sei quando vão sair os vlogs Eu não sei se eu vou fazer a cada domingo O que aconteceu naquela semana Ou se eu vou Num domingo Colocar tudo o que aconteceu nos 12 dias Não sei Como eu falei É uma incógnita Se você está afim de acompanhar minhas mudanças Não esqueça de se inscrever no canal Chama uns amiguinhos para se inscrever Não deixe de dar um joinha no vídeo Se você não gostou do vídeo Compartilha Porque talvez pessoas que você não gostam Vão gostar do vídeo E é isso Um beijo E até São Paulo Tchau 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 Tchau